E ela me enlouquece com o seu rebolado Mas tá me enlouquecendo é romance, desapegado Ela vai me usar e eu já tô ciente Nesse game ela supera, já entrou na minha meta Nesse game ela supera, já entrou na minha meta Mas pronto E ela joga chega, na peça ela vai vir E não tem compromisso, mas rebola pro FD E não tem compromisso, mas rebola pro FD E não tem compromisso, mas rebola pro FD Pega a minha do papai Mas eu sou com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Ela me enlouquece, ó seu rebolado Mas já me iludindo é romance desapegado Ela vai me usar, e eu já tô ciente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Mas pronto Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Oh, mas agora eu não quero Vou te iludir Tem, 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 tem pra na sua mente Só não tem tempo pra me subir Já que esteja sim Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Oh, mas agora eu não quero Vou te iludir Tem, 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 tem pra na sua mente Só não tem compromisso, me dá que espalha assim Ela joga checa, na peça ela vai ver Não tem compromisso, mas é bola pro FD Ela joga checa, na peça ela vai ver E não tem compromisso, mas é bola pro FD Eu rebolso, DJ Kiss, eu alquece minha boquinha Faz doente, eu rebolso DJ Kiss, eu alquece minha boquinha Faz doente, eu rebolso DJ Kiss, eu alquece minha boquinha O de Manteiga o mais organizado do Brasil IDL mesmo é, IDL pronto DJ Kiss, eu alquece minha boquinha Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo Chama pro verão, tu te manter R. Mix, produtora A marca do Suzana Montana, arrombadora Arrombando tudo Paredão que surma, minha senhora E quando vi aquela bunda pressando na minha frente Eu viajei no movimento Dora, minha mente passa por uma vez Imagina, doutoré Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu nem tem prescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, má pressão Papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de dezão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo Se orienta, oubuza do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem pimenta E deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo Até vagabundo se orienta Oubuza do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem pimenta Mais um som Bola, pra lhe descer Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paridões Essa é moral, viu? Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora, minha mente passou por uma vez Imagina, doutoré Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá com o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de dezão Vai com calma, meu coração E deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Oubuza do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem pimenta E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Oubuza do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem que, tem que, tem que Alô, paredão, pegazão Arregaça, papai Super som Carice Sucesso Malvadão Se é fofinho de madeira E no tempero dela tem que, tem que, tem que, tem que E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar De cachorada E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar Olha a sequência de botadona Na rabada, essa malvada Ela só quer chocadão Sentadinho e rebolada Como assim, pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer chocadão Sentadinho e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer chocadão Sentadinho e rebolada Só que é pá, 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 pá Nessa malvarela Só que é socadão Sentado e rebolado Só que é pá, pá, pá Nessa malvarela Mais um som com a qualidade Seu velho no fim Gravações Gravações O rei dos faridões E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Me chama as amiguinhas Que gosta de cachorada E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Me chama as amiguinhas Que gosta de cachorada Seqüência de botar Dona na raba Dessa malvada Seqüência de botar Dona na raba Olha a sequência de botar Dona na raba Dessa malvada Seqüência de botar Dona na raba Ela só quer socadão Sentado e rebolado Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer socadão Sentado e rebolado Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Estoura a paredinha de vida, o céu da rajão, o mundo ficou Pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê, eu fui abrir o áudio dela no rolê Próximo, por nada, a funa não vale nada, de guitarra e faça o nada Homem e modos, casas liberadas Eu e casa, que ela tá na armada, não é verdade, hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A noite que é varada, me chamando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A noite que é varada, me chamando pra esfregar a raba Vai, 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 eu te mantelo Machuca papai, que esse é o de mantelo mais organizado do Brasil Mais um som com a qualidade, tem vinho, grava sói Tem vinho, grava sói O rei dos paredões Traquei, traquei, traquei Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Traquei, traquei, traquei Eu e casa, que ela tá na armada, na sala amada, não é verdade, hoje a gente larga Assim, assim, assim Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A noite que é varada, me chamando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A noite que é varada, me chamando pra esfregar a raba Machuca papai, que esse é o de mantelo O de mantelo mais organizado do meu Brasil É na onda do birimbau, que ela vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau Vai no pau Olha no som do paredão e joga, joga, joga O som do paredão e joga, joga, joga E mexe com o bumbum do paredão e joga, joga E mexe com o paredão e joga, joga E vem pro FD e joga, joga, joga Perando de mantelo, joga, joga É na onda do birimbau, que ela vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau E vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau É na onda do birimbau, que ela vai no pau Ela vai no pau Vai no pau, vai baixar Mais um som com a qualidade Temvinho gravações Temvinho gravações O rei dos paredões Super som Olha no som do paredão Joga, bumba, joga, joga No som do paredão E joga, bumba, essa gostosa No som do paredão E joga, bumba, joga, joga No som do paredão E joga, bumba, essa gostosa Vem pro F2 e joga, bumba, joga, joga Vem pro Dematilo Joga, bumba, essa gostosa No som do paredão E joga, bumba, joga, joga César o F2 e joga, bumba, essa É na onda do birimpau Que ela vai no pau Na onda do birimpau Que ela vai no pau Que ela vai no pau Vai, vai, vai É na onda do birimpau Que ela vai no pau É na onda do birimpau Que ela vai no pau É na onda do birimpau Ela vai no pau E vai, vai E vai no pau Que curioso Quer saber que se o papai tem um mazeio Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar Sua bunda E quer saber Se o papai tem um mazeio Se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar E quer saber Se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende Depende De quem tá Mas eu sou Com a qualidade De vinho Gravação O rei dos paredões Que curioso E quer saber Se o papai tem um mazeio Se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar Sua bunda E quer saber Se o papai tem um mazeio Se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar E quer saber Se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Se eu tô namorando Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber Se eu tô solteiro Aquele cheiro do cangote Ai, 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 ai Bicho que gostoso De quem tá me perguntando De quem tá me perguntando De quem tá me perguntando Igual você, eu gosto quando tu me abraça forte E dá aquele cheiro do cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui De chameguinho Grudadinho Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui De chameguinho Grudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando falem com a parça Devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando eu me amassar Quando falem com a parça Devagarinho no meu corpo Ai, 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 ai Diz que gostoso Eu quero mais Diz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Diz que gostoso Eu quero mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Diz que gostoso Eu quero é mais, eu quero é mais papai Chegamos de Mateus, chama Olha a pegadinha do verão Desesperando de Mateus Que é Liane Bolos O sucesso é da Juliette Chegamos Fazenda Cordeiro, restaurante e lazer Granja Santa Maria, qualidade e sabor tá aí, viu? E vai saber notícia em todo canto da cidade E vai receber fotos minha aqui no seu WhatsApp Olha que eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima E vai curtir cada história da minha volta por cima E só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear E só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear E vai chorar E vai chorar, vai chorar, vai chorar E a pareidinha atrevida E o céu pra rajar E vai saber notícia em todo canto da cidade E vai receber fotos minha aqui no seu WhatsApp Olha que eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Vai bebê E só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear, eu não vou te bloquear E só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, eu não vou te bloquear E vai chorar E vai chorar, vai chorar, vai chorar E vai chorar, vai chorar Chama-nos ali papai Varedinha pedreira Esse é top Caminhão MD Motos Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênçãos, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer em ninguém O que eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo, e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais, também posso se orgulhar Porque quando cê é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida, tendem a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Eu seja inspiração, plantando somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja os meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, eu não quero sofrer de ninguém O que eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não iria atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo, e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais, também posso se orgulhar Porque quando cê é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida, nem de assim conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sucesso do Geek Xigabá Corte Vídeos Prazerizando Produções Tamo junto Barrelhinha Megatron Alô Chico Provisões Panificadora Santa Antônio Lá de Alagoa Nova e Brasil Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que me viu trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser alguma bolacha do pacote Só que daquela de sal que fica de enfeite no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela quica diferente, é que ela sarra diferente Do papo, o papo, como ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela sarra diferente Do papo, o papo, como ela é É que ela quica diferente, é que ela sarra diferente Do papo, o papo, como ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela sarra diferente No barro, 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 ela é mais quente F, J, B, T, R, B, X, Produtora, J, B, B Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você me amou E na primeira oportunidade que me me trocou A roda girar, a fila andar O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser alto, uma bolacha do pacote Só quem dá aquela de sal que fica de peito e não pode Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Aquela que tá diferente, aquela que tá diferente No barro, 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 barro A Chassa Dona Breja, a dona do melhor sabor